O INSS mudou regras para atendimento presencial nos postos. A novidade agora é que a identidade antiga vai ser aceita. Camila Rodrigues volta ao vivo com a gente aqui para explicar um pouquinho melhor isso. Camila, antes esse documento antigo não era aceito ali na renovação do benefício, por exemplo? Exatamente. E aí isso acabava atrasando, inclusive, né, esse aposentado, pensionista, ou esse trabalhador, de pedir aí algum benefício, porque às vezes esse documento era com uma foto antiga, então as suas características físicas não batiam, ou esse documento tinha alguma rasura, algum amassado, e aí a pessoa passava mais tempo, gastava mais tempo para fazer um novo documento. A partir de agora, então, esse documento antigo, mesmo com algum tipo de rasura ali, algum tipo de degradação por causa do tempo mesmo, e até essa foto antiga que mostra ali, né, essas mudanças físicas mesmo, vai ser permitido. Outra mudança também, Manoel, é com relação ao horário de atendimento, né, a gente lembra aí, por conta da pandemia, né, as pessoas precisavam fazer esse agendamento pelo 135, até pela internet, agora as pessoas vão poder ir até a agência do INSS, essa daqui, por exemplo, que a gente está, é a do centro, para poder fazer algum tipo de serviço, é como se fosse portas abertas, não precisa fazer agendamento. O Gilson Cardoso, que é analista do INSS, vai explicar para a gente agora todas essas mudanças, principalmente relacionadas ao horário de funcionamento, e a agência ser portas abertas, né, para a pessoa não precisar fazer o agendamento para ser atendido aqui, Gilson, como é que vai funcionar? Bom dia para você. Bom dia, Camila, bom dia, Manuela, bom dia a todos. Isso mesmo, Camila, as agências agora passaram a oferecer esses atendimentos aos nossos segurados, aos nossos cidadãos em todo o Brasil, muitas dessas pessoas tinham dificuldade em fazer esse agendamento, seja pelo telefone 135, seja pelo aplicativo Meu INSS. Essas pessoas que não conseguirem buscar esses canais remotos, ela pode sim procurar uma agência para que a agência possa fazer esses agendamentos para ela. Agora, tem horário específico para isso também? É, realmente, a partir de hoje as agências funcionarão 12 horas por dia, só que o horário ao público é 6 horas ininterrupta, ou seja, algumas agências abrirão às 7 horas da manhã e as outras às 8, e aí permanecerão por 6 horas o atendimento geral ao público. Lembrando, para aqueles atendimentos de perícia médica, avaliação social, permanecerá, quem tiver o agendamento, isso ocorrerá também no período da tarde, no turno da tarde. Ou seja, Manu, quem está precisando aí de um atendimento presencial, essa agência aqui que a gente está aqui no centro, ela abre às 7 horas da manhã, então a partir das 7 horas ela pode vir já para procurar esse atendimento sem precisar fazer o agendamento. Agora, se ela precisa fazer alguma perícia ou atendimento com assistente social, aí tem que fazer o agendamento, né? De todo jeito. Isso mesmo. E é um outro cuidado que agora o nosso segurado terão, o nosso servidor terão, é na identificação desses nossos segurados, bem como do representante legal. Aquelas pessoas que têm deficiência auditiva, que são surdas, elas terão direito a um acompanhante adentrar a agência e fazer os seus requerimentos solicitados. Em relação à perícia médica e avaliação social, fica a critério do profissional lá avaliar a necessidade desse acompanhante. Ultimamente, Manuela, o INSS, a Superintendência Regional Norte e Centro-Oeste, ela firmou um acordo de cooperação técnica junto com a Associação do Goiânia de Município. Isso quer dizer que cada prefeitura, ela pode sim montar um balcão do INSS, uma sala do INSS, para que consiga fazer os requerimentos para a população, bem como integra desse documento, sem necessidade dessas pessoas deslocarem distâncias, quilômetros, a uma agência do INSS, para aquelas que não tenham acesso à internet, não tenham acesso ao telefone 135. Inclusive, mais cedo, Manuela, a gente encontrou um senhorzinho aqui, que é de Santo Antônio de Goiás, e ele teve que vir até aqui, porque na cidade dele não tem justamente esse atendimento. Por isso que é tão importante, né, essa descentralização do atendimento, para que as pessoas, principalmente os idosos, né, Manu, tem gente doente também, que não pode fazer esse traslado aí dessas cidades do interior até aqui em Goiânia. Com relação a essa identidade, não vai ter mais essa validade para pessoas acima dos 60 anos e pessoas doentes? Como é que vai funcionar? Isso mesmo, os nossos servidores, eles não poderão recusar esse documento, mesmo que contenha alguma rasura, alguma das características físicas da pessoa. É preciso que ofereça o atendimento a essas pessoas, conclua esse atendimento. Digamos que a pessoa também não consiga concluir esse atendimento, seja de forma remota, seja pelo telefone 135. Os nossos atendentes do telefone 135 já estão orientados a fazer um agendamento de um atendimento específico, direcionando aquela pessoa a comparecer uma agência, para que resolva aquele problema que não foi possível resolver de forma remota. Agora, quem tem acesso ao 135, à internet, que tipo de serviço vai continuar sendo ofertado de forma remota? Todos os serviços, eles podem fazer os requerimentos, tanto dos benefícios previdenciários, como dos serviços previdenciários. Lembrando que os atendimentos presenciais hoje, eles se concentram, necessidade que os nossos segurados, os nossos beneficiários vêm à agência, a perícia médica e a avaliação social. Alguns estão em projeto piloto para que façam também essa perícia médica por telemedicina, bem como avaliação social. Agora, isso é um ganho para a população, principalmente para essas pessoas que muitas vezes têm dificuldade de acesso à internet. A gente entrevistou várias pessoas aqui na fila, Manu, principalmente idosos, que às vezes ali não têm um auxílio de uma pessoa para fazer esses agendamentos, ou seja, é mais uma ferramenta e à disposição desse público que não tem muitas vezes condições de acessar a internet. Isso mesmo, é que essas pessoas, quem tenha condições, um filho, um neto, um parente próximo, que possa também estar auxiliando essas pessoas. E já aquelas pessoas que não tiver auxílio dessas pessoas, que ele possa vir até uma agência para que tenha o atendimento dos nossos servidores e resolva todos os seus problemas aqui junto ao Instituto. Agradeço muito pelas suas informações, a participação aqui com a gente. Lembrando, Manu, que essa agência aqui que fica no centro, na Avenida Goiás, ela começa a funcionar às 7 horas da manhã e segue até às 2 horas da tarde, funcionando com atendimento presencial portas abertas. Ou seja, você que não fez o agendamento, precisa utilizar algum tipo de serviço aqui, pode chegar então entre 7 da manhã e 2 da tarde. A partir das 2 da tarde até às 6 horas da tarde, a UNSS designa esse período justamente para as pessoas que agendaram a perícia médica e o atendimento com assistente social. Portanto, se você não tem condições de fazer um agendamento, vem então até a agência nesse horário, entre 7 da manhã e 2 da tarde.